Durante reunião com o presidente Jair Bolsonaro hoje, ficou acertado que o ministro Onyx Lorenzoni volta a despachar no Palácio do Planalto. Ele vai ocupar o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A informação da possível mudança de cargo do ministro foi dada em primeira mão pelo Jornal da Record há duas semanas. E hoje também, o governo federal anunciou que estuda uma nova ajuda de R$ 200 por três meses. O novo programa deve ser repassado apenas para uma parte da população que recebeu os R$ 600 do auxílio emergencial. A proposta em estudo pelo Ministério da Economia prevê o pagamento de três parcelas do chamado bônus de inclusão produtiva, no valor de R$ 200 cada. É uma iniciativa para quem está entrando no mercado de trabalho ou vive do trabalho informal. Para os mais jovens, haveria necessidade, em contrapartida, de que participassem de cursos. Já as empresas não teriam custos, nem encargos com treinamento. Ainda não existe data definida para o bônus de inclusão produtiva sair do papel. A proposta que é debatida dentro do governo também é discutida com os presidentes da Câmara e do Senado, que cobram agilidade na definição. Com as contas apertadas, o governo espera aprovação de projetos no Congresso Nacional para conseguir pagar o novo benefício. O valor de R$ 200 também será alvo de discussões entre a equipe econômica e os parlamentares. Nesta segunda, o presidente discutiu o tema em reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E na presença dos presidentes do Congresso, falou da atuação em conjunto. Vocês são 594 do lado de lá, mas são o nosso coração. E juntos nós podemos, sim, dar esperança a esse povo. Que estamos vivendo ainda uma pandemia, que deu uma desajustada na economia. Estamos indo muito bem, muito bem. Lamentavelmente, isso aconteceu. E nós sabemos, e cada vez mais, todos nós nos conscientizamos, que ainda temos dois problemas pela frente. O vírus e o desemprego. A apoiadores, Jair Bolsonaro também voltou a falar sobre os planos de mudar a tributação sobre os combustíveis, para que os preços possam cair. O combustível é uma coisa que afeta todo mundo. Então, nós estamos trabalhando, no primeiro momento, em cima do óleo diesel. O imposto federal é, chama piso, cofins, 33 centavos por litro. No meu entendimento, é bastante. Os impostos estaduais, CMS, que cada estado tem uma maior líquida, também é grande, é maior do que esse. Mas os dois, ambos, no meu entendimento, são altos. Agora, os governadores falam que não podem perder receita, que estão no limite. Entendo isso aí. O governo federal também está no limite. É verdade. Agora, quem está com a corda mais no pescoço do que nós, presidente da república e governadores, é a população consumidora.